8 da noite Além disso, não perca um episódio inédito incrível de Os Smurfs É hora de... Desafio Mickey Abra bem os olhos e prepare suas pupilas Você arrisca contar quantos raios a chapa lança? Me desejem sorte, senhoras e senhores Atenção, porque já vai começar Eu vou feio Você pode Esse é o melhor que você consegue fazer? Parece que estamos fazendo um progresso Desafio intenso Hora de verificar sua resposta Eu com certeza vou ganhar Se você contou 12 raios, então ganhou Isso é tão divertido Parabéns Isso aí Os raios que caem na tempestade lá fora não contam Acesse o Instagram da Nick Arroba Nickelodeon BR E encontre mais desafios E não se esqueça de ver mais Força Danger na Nick Nos vemos em um próximo Desafio Nick Todas as cestas É sua garota É sua garota Leilei Posso ter a atenção de vocês? Essa garota Sai dessa telinha Para a tela da Nick Esse é meu segredo Pronto, falei tolé Não perca os episódios inéditos Você não tinha que me dizer isso Eu tô aqui tentando viver minha melhor vida Jack Girl Leilei Sextas Cinco e meia da tarde Isso é muito bom de ouvir Interrompemos temporariamente Nossa programação em sua região Devido a problemas de direitos autorais Nós, da Nickelodeon, estamos trabalhando Incansavelmente para normalizar a situação Infelizmente, não conseguimos resolver a tempo Mas proporcionaremos uma programação alternativa Enquanto resolvemos a questão Agradecemos sua compreensão E pedimos desculpas pelo inconveniente Estamos empenhados em oferecer a melhor experiência possível Aos nossos espectadores Pinwheel Pinwheel, Pinwheel, spinning around Look through my pinwheel and see what I found Pinwheel, Pinwheel, where have you been? Hello, how are you in? May I come in? Pinwheel, Pinwheel, spinning around Look through my pinwheel and see what I found Pinwheel, Spinwheel, crazy at night Spring a good morning, spring a good night Pinwheel Bye 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 Obrigado.